Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília e como aqui a notícia não para, agora é a minha vez de trazer para você as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo falando do G7. Olha só, as reuniões da cúpula do G7 já começaram em Hiroshima, no Japão. O presidente Lula, aliás, participa do evento e terá reuniões bilaterais e um encontro com empresários. Para hoje, a agenda do presidente Lula consiste em encontros com o primeiro-ministro da Austrália, Antony Albanese, com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e com o presidente da Indonésia, Gyoku Idudo. As reuniões contarão com representantes de organizações como o Banco Mundial, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia, a Organização Mundial da Saúde, a Agência Internacional de Energia e a Organização Mundial do Comércio. A cúpula este ano deve tratar temas que são de grande influência no cenário econômico mundial, como é o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O grupo, formado pelas sete nações mais industrializadas do mundo, se reúne para discutir temas urgentes do cenário global e encontrar soluções e acordos. Este ano, Brasil, Austrália, Comores, Ilhas Kuk, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã foram convidados para participar das reuniões e eventos. Essa é a sétima vez que o presidente Lula é convidado para uma reunião do G7. Este ano, o convite foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Fumil Kishida. E vamos falar de economia agora. Os preços da ponte aérea Rio-São Paulo aumentaram 40%, segundo a ANAC. O bilhete médio entre Santos, Dumont e Congonhas aumentou de R$ 405,00, preço de R$ 2.019,00 para R$ 569,00 em 2022. Um aumento de 40%. No trecho inverso entre o aeroporto paulistano e o do Rio, o valor subiu 37% no mesmo período, de R$ 403,00 para R$ 553,00. A ponte aérea Congonhas-Santos-Dumont-Congonhas é a rota mais movimentada do Brasil em número de passageiros. Em 2023, o preço médio continua elevado para a rota. Em fevereiro de 2023, o valor registrado em média foi de R$ 446,00, o maior desde 2016. Janeiro de 2023 teve o maior valor desde 2014, com passagem podendo custar R$ 490,00. Muito afetados pela pandemia, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont ainda tentam se recuperar no cenário econômico. Na mesma proporção que os preços das pontes aéreas sobem, a procura diminui. As empresas que fazem o trajeto terrestre tiveram aumento na procura, cerca de 27% a mais, ou seja, 2 milhões de passageiros em 2022, enquanto em 2019 esse número era bem menor, 1 milhão e 600 mil. E vamos com as notícias internacionais. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as empresas que administram as redes sociais não devem ser responsabilizadas por mensagens de apoio ao Estado Islâmico. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma vitória ao Twitter, Facebook e Google nesta quinta-feira ao decidir que as vítimas de ataques terroristas não podem responsabilizar as redes sociais por publicarem mensagens de apoio ao grupo Estado Islâmico. Os casos contra o YouTube, propriedade do Google e o Twitter foram vistos como possíveis desafios às proteções legais de que as empresas de tecnologia desfrutam há décadas. Em sua decisão, porém, o tribunal afirmou que os casos não eram passíveis de serem julgados sob o dispositivo legal conhecido como Sessão 230, que dá imunidade legal às plataformas ante qualquer conteúdo proveniente de terceiros. Segundo os juízes, as plataformas não ajudaram nem encorajaram os ataques terroristas do Estado Islâmico a obrigarem mensagens de apoio ao grupo extremista. Atribui-se à Sessão 230, que virou lei em 1996, a expansão sem restrições da internet, mas cada vez mais sua contribuição para alguns dos efeitos nocivos das redes sociais é apontada. Sem esse dispositivo, os sites estariam potencialmente sujeitos a processos pelo conteúdo publicado pelos usuários, o que submeteria as discussões espontâneas vistas nas redes a uma moderação muito mais rígida. E olha só, os tratamentos contra o glaucoma impediram que 1 milhão e 300 mil brasileiros ficassem cegos nos últimos cinco anos. Visão embaçada. Esse foi o sintoma que chamou a atenção do economista Luiz Nelson Porto. Eu imprimi um arquivo e eu percebi que o problema estava muito claro. Aí eu falei para o pessoal da reprografia, falei, olha, usa mais tinta, que vocês estão economizando tinta. Na impressão. E eles me falaram, não Luiz, nós não estamos imprimindo no modo econômico, é o mesmo modo de sempre, entendeu? Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que mudou, entendeu? Ao consultar um oftalmologista veio o diagnóstico. Glaucoma, doença caracterizada pelo aumento da pressão ocular. O que leva esse aumento de pressão? Há uma mudança da vascularização do nervo óptico e, consequentemente, um aumento da sua escavação e uma perda do campo visual. Então, essas três coisas juntas, a pressão, o campo visual e o nervo óptico, a gente examinando, a gente faz o diagnóstico de glaucoma. O distúrbio é a segunda maior causa de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da catarata. Mas a perda da visão pode ser evitada se a doença for descoberta e tratada precocemente. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam que, de 2019 para cá, tratamentos clínicos e cirúrgicos contra o glaucoma afastaram do risco de cegueira cerca de 290 mil pacientes por ano. O Oftalmo alerta que, após os 40 anos de idade, todos devem fazer exames preventivos. Mede a pressão, se a pressão estiver aumentada, vai fazer exame de campo visual. Se tiver alteração do nervo óptico, mesmo com a pressão normal, vai fazer exame de campo de visão, porque pode acontecer, o campo está normal, a pressão está alta. E a investigação precisa começar ainda mais cedo, quando há pré-disposição genética e outros fatores de risco. Quem é hipertenso, quem fuma, quem tem diabetes, sempre tem que fazer. Se tiver, começou mais cedo e com 30 anos, o exame oftalmológico é obrigatório, anual e se tiver alguma coisa, semestral. E quanto mais cedo é o diagnóstico, mais simples é o tratamento. Acho que 90% dos casos é que trata com colírio uma vez por dia. Hoje em dia existem drogas bem potentes, vários tipos de drogas, cada pessoa pode responder melhor ou não a diferentes drogas, que você pinga uma ou duas vezes por dia e funciona. Tem gente que tem que associar mais de uma droga para baixar a pressão e impedir a progressão da perda do campo visual, da visão. E tem gente que, mesmo com drogas, até por boca, diuréticos, que se usa, tem que fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia laser, que vai aumentar essa facilidade de sair o humor aquoso, ou uma cirurgia maior, que faz uma fístula, que faz uma drenagem desse excesso de líquido. Foi o caso do Luiz, que ainda precisa refazer o procedimento periodicamente. Então, eu imagino que há quatro anos eu devo, talvez, fazer uma nova, né? Mas é normal e, de novo, né? O que tem permite eu ter uma vida quase 100% normal. Eu sempre brinco com o meu médico que eu espero morrer antes de ficar cego, né? Ele falou, Luiz, fica tranquilo que você morre antes de você ficar cego. Aí eu falei, então tá bom. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho